Galerinha, então antes da gente entrar aqui nesse módulo 9, que é a resolução de problemas, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é problema. Problema na matemática, por exemplo, pode ser um exercício que te dá alguns dados e lhe faz uma pergunta. O que mais pode ser? O problema pode trazer diversos tipos, existem, na verdade, diversos tipos de problemas. E aí a gente pode, o que é problema na matemática? Se questionar, o que é problema de matemática? É quando a gente faz continha? É quando a gente resolve cálculos? Quando a gente descobre um resultado? O que será que é? Então vamos juntos, já que nós estamos na semana, né? A gente comemorou ontem o dia do índio, então essa semana a gente vai trabalhar algumas coisinhas relacionadas ao dia do índio. Vamos, então, fazer juntos uma situação problema no nosso caderno? Então, por favor, pegue o seu caderno de matemática e nós vamos fazer uma situação problema lá no caderninho. Combinado? Então, pegue o seu caderno para a gente começar o nosso problema. Então, aí, com o seu caderno, você faz lá o cabeçalho, o colégio do CAR ou ângulo jaguariúna, a data de hoje. Pula uma linha e vai fazer a situação problema. E vai pular uma outra linha. Vou fazer um coraçãozinho aqui para vocês saberem que é hora de pular linha, né? Então, aqui, vocês, eu fiz um probleminha para a gente lembrar, né? Sobre como resolver um probleminha de matemática. Então, lá. 1. Juruna precisa construir uma canoa para a sua tribo. Juruna é o nome de um índio. Esse nome é indígena. Então, ó. Juruna precisa construir uma canoa para a sua tribo. Ele foi até a floresta e conseguiu 58 madeiras na segunda-feira e 67 madeiras na terça-feira. Quantas madeiras Juruna conseguiu? Então, olha só. Juruna teve, tem uma situação, problema, a gente tem que ler, ler novamente, entender o que está pedindo, observar os dados. Então, olha só. Tem números, né? 58, 67. Ah, são madeiras. Ele precisa para construir. Ele conseguiu, então, essas madeiras. Então, é uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão? Qual é a conta, né? Que a gente vai fazer? Então, a pergunta final, aí diz assim, ó. Quantas madeiras Juruna conseguiu? Quantas madeiras no total? Então, é uma adição, muito bem. Quem disse uma adição? Agora, nós vamos resolver, então. Vamos lá? Vamos armar a nossa continha. Como é uma adição, não tem problema eu colocar a parcela menor em cima e a maior embaixo. Se fosse uma subtração, uma continha de menos, primeiro o número maior vai em cima e o número menor vai embaixo. Então, sempre o maior em cima e o menor embaixo. Já na adição, eu segui aqui o que o nosso probleminha disse. Então, ó. 58 mais 67. Agora, nós vamos resolver. 8 mais 7, quanto dá? Conta aí. 8 na cabeça. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contaram nos dedinhos aí, 15. Fico com 5 aqui na unidade e subo 1 lá na dezena, não é mesmo? 6 mais 5 mais 1, quanto dá? 1 mais 5 mais 6, quanto dá? A mesma coisa, né? Posso fazer 5 mais 1, 6. 6 mais 6 é 12. O 12 é uma dúzia, né? E nesta continha, ficou 125. Então, nós vamos dar a resposta. Lá perguntava, quantas madeiras Juruna conseguiu? E aí, a nossa resposta, o R de resposta, Juruna conseguiu 125 madeiras. Podem pausar o vídeo, voltar, rever o que precisar, tá bom? Resolvam sozinhos, sempre tentem resolver primeiro sozinhos. Depois, conferem com o que a professora está ensinando, está orientando, tá bom? Agora sim, nós vamos lá para a nossa pochila na página 140, então. Então, aqui, nesta página 140, diz assim. Este poema apresenta um problema. Que estratégia poderia ser utilizada para resolvê-lo? Então, vamos lá. O que será que diz nesse problema? Primeira coisa, vamos fazer a leitura dele. Vou aproximar aqui para que vocês possam ver melhor. Hum, que delícia! Os quatro amigos de pracinha foram juntos tomar sorvete de casquinha. Sabor? Só de creme e chocolate tinha. Chocolate embaixo e creme em cima para mim, exclamou logo a Jasmine. Creme embaixo e chocolate em cima. Escolheu sem pestenejar a irmã. A magrela da Marlene pediu duas bolas de creme. Como fica o sorvete de Vicente? Se quiser formar uma combinação diferente? Hum, vamos ler novamente para ver se a gente esqueceu de coletar algum dado, de pegar alguma informação que ele está nos dizendo. Hum, que delícia! Os quatro amigos de pracinha foram juntos tomar sorvete de casquinha. Sabor? Só de creme e chocolate tinha. Chocolate embaixo e creme em cima para mim, exclamou logo a Jasmine. Creme embaixo e chocolate em cima. Escolheu sem pestanejar a irmã. A magrela da Marlene pediu duas bolas de creme. Como fica o sorvete de Vicente? Se quiser formar uma combinação diferente? Quem escreveu esse poema é a minha charata, tem o mesmo nome que eu. É a Renata Bueno, do Poemas e Problemas, da editora Brasil. Foi publicada em São Paulo no ano de 2018. Então, lá no segundo ano, na postilha de vocês, eu acredito que vocês já responderam o ano passado esse probleminha. Vocês lembram? Quem não lembra ou quem não estudava com a gente ainda aqui no colégio, vamos lá, então, relembrar. Como que a gente pode fazer com que o Vicente possa tomar um sorvete com uma combinação diferente? Então, olha só. Só tem sorvete de creme e chocolate. Então, a Jasmine disse chocolate embaixo e creme em cima. A Irma disse creme embaixo e chocolate em cima. A magrela da Marlene pediu duas bolas de creme. Como que pode ser o sorvete do Vicente? Aqui já foram as três opções e só tem dois tipos de sorvete, duas combinações, não é mesmo? Então, o sorvete do Vicente, para ficar diferente nas combinações, pode ser duas bolas de chocolate. Assim como a Marlene escolheu duas bolas de creme, o dele pode ser duas bolas de chocolate. E aí, então, eles conseguem fazer as combinações. Cada criança aqui, olha só, consegue tomar o seu sorvete. Então, olha lá. Chocolate embaixo, creme em cima. Creme embaixo, chocolate em cima. Duas de creme. E o do Vicente, então, poderemos dizer que é duas bolas de chocolate. Vamos lá agora na página 141. Acompanhem comigo. Procedimentos de resolução de problema. Desde a educação infantil, você resolve problemas, não é mesmo? Agora, no terceiro ano, vai continuar resolvendo diferentes tipos de problema. Vamos retomar algumas ideias que você já estudou anteriormente, pois elas lhe ajudarão na tarefa de resolver problemas. Inicialmente, vamos lembrar de algumas etapas importantes para a resolução de problemas. Então, vamos lá. Aqui nesse quadro, mostra a etapa bem importante. Então, vamos lá. Lê uma a uma. Leia o enunciado do problema. Verifique se há palavras desconhecidas. Se houver, procure no dicionário ou pergunte a quem sabe. Então, sempre, não sabe o que está escrito, busque o dicionário. Não sabe o que está escrito, não tem o dicionário na mão, pergunte para quem está próximo de você, o adulto, se sabe dizer o que significa aquela palavra que você desconhece. Faça uma nova leitura, grifando os dados do problema. Mas lembre-se, nem sempre o problema apresenta dados quantitativos, como o da abertura deste módulo. Então, nem sempre vai ter quantidade, nem sempre vai revelar esses dados. Pode ser diferente, com outros dados, sem ser os quantitativos. Contorne a pergunta do problema. Às vezes, ela vem na forma interrogativa. O ponto de interrogação, lembre? Como a do problema do poema. Outras vezes, ela vem com termos como determine, calcule, encontre o valor. Então, nem sempre vai estar um ponto de interrogação fazendo uma pergunta. Às vezes, pode vir pedindo uma ação. Verbos que indicam que a gente precisa fazer determine, calcule, encontre o valor, entre outras. Vamos lá, então. Vamos continuar nossa leitura. Procure relacionar o problema a outro que você já tenha resolvido e planeje uma estratégia para resolvê-lo. Como posso resolvê-lo? Por desenho, tabela, cálculo mental, uso de algoritmo, etc. A estratégia depende sempre de quem resolve o problema. Portanto, você pode criar a sua própria estratégia. Resolva o problema usando a estratégia que você planejou. Então, aqui, você viu a estratégia que eu vou fazer? Eu vou montar o cálculo, eu vou montar a conta. Então, aqui você vai resolver, vai montar a conta. Agora, você vai resolver. Volte ao enunciado do problema e leia a pergunta que você contornou. O resultado que você encontrou é a resposta a esta pergunta. Se sim, escreva. Então, agora, vamos colocar essas ideias em prática? Vamos lá. É uma exclamação. Vamos colocar essas ideias em prática. Não é uma pergunta, é uma exclamação. Então, agora, nós vamos colocar todas essas ideias na prática. Então, vamos lá. Página 142. Então, aqui na página 142, tem Poema Problema. Vamos resolver outro problema do livro Poemas Problemas, de Renata Bueno. A velha e o vaso. O vaso da dona Iaiá tem oito rosas e um girassol. A velha anda para cá e para lá, procurando um lugar mais perto do sol. O jardineiro trouxe do quintal mais meia dúzia de cravos e uma dália amarela. Agora, o vaso ficou tal, com quantas flores no total? Então, olha lá. Vamos fazer mais uma vez a leitura? O vaso e a velha. A velha e o vaso. Inverti. O vaso da dona Iaiá tem oito rosas. Então, são de flores que está falando, né? Oito rosas e um girassol. A velha anda para cá e para lá, procurando um lugar mais perto do sol. O jardineiro trouxe do quintal mais meia dúzia de cravos e uma dália amarela. Olha lá, rosas, girassol, dália, cravo. Tudo isso são flores. Agora, o vaso ficou tal, com quantas flores no total? Então, olha só. A resolução desse problema será feita coletivamente, de acordo com as orientações do seu professor, seguindo as etapas apresentadas anteriormente. Agora, registre a estratégia em que você pensou para resolver. Uma das orientações que a gente leu ali na página anterior era grifar os dados. Então, vamos lá. Vamos grifar dados importantes que trazem para a gente as flores, as quantidades. Então, olha, quantitativo aí. Vamos lá, marcar, então, grifando quais são as partes mais importantes do nosso problema. Então, olhem lá. Eu grifei, né, oito rosas e um girassol. Depois, né, fala que o jardineiro trouxe o quê? Meia dúzia de cravos e uma dália amarela. Agora, o vaso ficou o tal. Com quantas flores no total? Então, tá perguntando quantas flores ficou aqui no total, no vaso da dona Iaia. Cada criança pode resolver de uma forma. Então, vamos fazer a conta de acordo com o que tá mostrando aqui? Eu vou armar a continha. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Desde que cheguem ao resultado. Então, olha lá, galerinha. Eu fiz oito rosas, um girassol, meia dúzia. Lembra que uma dúzia é doze. Então, meia dúzia que vocês aprenderam ano passado é seis, né? Então, seis cravos e uma dália. Oito mais um mais seis mais um são dezesseis. Então, a resposta, eu vou responder, né? Com quantas flores ficou no total? Eu vou lá responder, então, agora com a minha resposta. Então, a minha resposta é O vaso ficou com dezesseis flores no total. Então, letra maiúscula, né? E no final, ponto final. Aí, aqui tem o livro que foi extraído este poema, né? O Poemas Problemas, da Renata Bueno. Então, você pode conhecer melhor esse livro. Então, olha, Renata Bueno, Poemas Problemas, foi publicado em São Paulo pela editora Brasil, editora do Brasil em 2018. Você se lembra deste livro do segundo ano? Você já resolveu outros problemas dele. É um livro divertido, com problemas cheios de rimas, charadas e enigmas matemáticos, que incentivam a usar o raciocínio e a fazer cálculos. A autora transforma problemas em poemas e poemas em problemas. Agora, vamos lá para a nossa página 143. Virem a página. Aqui na página 143, artesanato em crochê. Carla tem 32 anos. Ela confecciona bonecos de crochê. Olhem só que gracinha. Olhem só com as linhas aqui, os bonequinhos. Olha, esse está com frio. Olha, tem até um cachecol, um gorrinho. Que belezinha, não? Olha, esse pequenininho. Uma graça. Vamos lá agora ver o que diz na alternativa A. Uma cliente encomendou 36 ursinhos para o aniversário de seu filho. Carla já produziu 19. Quantos ainda faltam para concluir a encomenda? Então, vamos fazer aí uma continha. 36 é a encomenda. Ela já fez 19. Quantos faltam? Então, é uma subtração. Vamos marcar. Então, vamos apresentar os dados? Vamos grifar lá o que diz e qual é a pergunta? Vamos lá? Então, olha lá. 36 ursinhos produziu 19. Uma subtração. Número maior em cima ou menor embaixo? 36 menos 19. Então, vamos resolver primeiro as unidades. 6, eu consigo tirar 9? Não. Nós vamos ter que emprestar do número 3. Então, a gente empresta do número 3, ele passa a ficar 2. E aqui, o 1, o 6 vai ficar valendo 16. A gente veio aqui. Aí, eu tenho 9. Vou ficar com ele na cabeça. E vamos contar até o 16 para ver quanto fica. Então, vamos lá? 9. Vou contar aqui com a minha mãozinha. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, foram 7 que a gente andou, né? 7. Agora, 2 menos 1. Quanto dá? Ah, 17. No total, 2 menos 1 é 1. Então, ela tinha uma encomenda de 36, já fez 19. Falta ainda para concluir a encomenda. Confeccionar 17 ursinhos. Então, vamos responder agora? Então, ó. Faltam 17 para concluir a encomenda. Então, faltam 17 para ela fazer ainda, para poder entregar lá para a festinha do aniversário do filho da cliente. Vamos para a alternativa B. Ana Paula é filha de Carla. Na festa de seu aniversário, quer entregar aos convidados um coelhinho como lembrança. Carla verificou que já tem prontas duas dúzias de coelhinhos em três cores diferentes, cada um com a mesma quantidade. Quantos coelhinhos de cada cor Ana Paula poderá entregar aos convidados? Então, vamos lá voltar no problema, voltar nos dados para anotar as partes mais importantes. Então, olhem lá. Eu grifei, ó. Já tem prontas duas dúzias de coelhinhos em três cores diferentes, cada um com a mesma quantidade. Quantos coelhinhos de cada cor Ana Paula poderá entregar aos convidados? Primeira coisa, quanto é uma dúzia? Uma dúzia é 12. Então, se ela tem duas dúzias, ela tem 24, não é mesmo? Então, vamos anotar esses dados aí. Então, olha lá. Ela tem duas dúzias, que é a mesma coisa que 24. Agora, a segunda parte diz que são em três cores diferentes. Então, ela tem 24 em três cores diferentes. Então, vamos lá fazer uma outra continha. Agora, nós vamos fazer a divisão. Se eu tenho 24... 24 dividido por três é igual... Na tabuada do três, quantas vezes o três aparece lá na tabuada o número 24? Três vezes oito. Muito bem. Então, vamos lá. A pergunta é... Quantos coelhinhos de cada cor Ana Paula poderá entregar aos seus convidados? 24 dividido por três, ela poderá entregar aos convidados oito coelhinhos de cada cor. Não é mesmo? Então, vamos lá. Essa continha pode também ser resolvida de uma outra forma. Pode ser você partilhando, fazendo por desenhos, você fazendo, montando essa continha das dúzias, né? Doze mais doze, ou fazendo o desenho de quanto é uma dúzia, depois quanto é mais a outra dúzia. Você pode elaborar a sua estratégia, não tem problema. Então, olha só. 24 dividido por três é igual a oito. Ou ela pode ser montada assim, a continha, ó. 24 na tabuada do três, ela aparece oito vezes. 24 menos 24, tirei a prova real, não sobrou nada. Então, agora vamos responder lá na parte da resposta. A minha resposta, então, poderá entregar oito coelhos de cada cor. Então, é a resposta que a gente pode dar, ok? Agora, nós temos um para-casa exercício 1 da página 149 e 150. Vamos lá que eu vou explicar para vocês a tarefa de hoje. Então, na página 149, está pedindo para você utilizar o cálculo mental para resolver todos os problemas propostos. 1. Uma empresa de jardinagem vai remodelar o jardim da escola. Veja a quantidade de algumas mudas que já foram compradas. Então, cacto 75, suculenta 90, bromélia 60 e o antúrio 72. A. Qual foi a planta mais comprada e a menos comprada? B. Quantas suculentas foram compradas a mais que antúrios? Registre como você pensou e vai escrever a resposta, certo? Agora, nós vamos para a alternativa C. C. Quantas mudas foram compradas no total? Então, você vai fazer o cálculo de quantas mudas foram compradas no total. E na página 150, nós vamos para a alternativa D. Para fazer a entrega das mudas, a floricultura vai utilizar caixas grandes com capacidade de 100 mudas em cada uma. Há três caixas disponíveis. Elas serão suficientes para embalar todas as mudas? Registre o seu raciocínio e não esqueça da resposta. Combinado, galerinha? Façam devagar, com calma, vão pausando o vídeo. E na próxima aula, vem a correção. Um beijo e até a próxima aula!